Graça e paz amados, aqui quem fala é a pastora Cleise Lustosa, seja muito bem-vinda ao nosso canal, bom dia, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia desse vídeo abençoado, dessa campanha abençoada, glória a Deus pela sua vida. Antes de nós começarmos aí o período de oração, não se esqueça de deixar o seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe aí, nos ajude a alcançar outras vidas, se você está entrando pela primeira vez, se inscreva no canal, clica aí no sininho, para quando nós postarmos um novo vídeo, você receba as notificações, amém? Então vamos lá, no primeiro período de oração, quem vai fazer hoje é especialmente o pastor Eliseu Lustosa, vou estar passando para ele aqui. E glória a Deus pela vida de cada um de vocês, vai dando like, o joinha, gostei, compartilhamento, você que está no Facebook aí, compartilha nos grupos, manda para todo mundo, marque as pessoas no Facebook, que é benção, né? Hoje estou aqui para auxiliar a pastora, hoje tivemos um dia aí muito, de muito trabalho, foi a Escola de Ativação Profética, que é uma benção, né? Eu falo hoje, mas foi ontem, né? Ontem nós tivemos a Escola de Ativação Profética e hoje no domingo nós teremos aí a inauguração da Igreja Cavote, que também está uma benção, graças a Deus por isso. Então, amados, nós vamos orar, eu quero que você ore comigo, repita essas palavras comigo e digue assim, fale, Senhor Jesus, mais uma vez, eu me coloco aqui, diante de ti, na tua presença, quero declarar, profetizar, que a palavra de Deus, que é como um martelo que esmiúça penha, eu utilizo essa palavra como martelo, para quebrar o coração de pedra, todo mal que deixa esse coração insensível, tanto o meu, o meu coração, como o coração das pessoas, que eu tenho apresentado. Eu declaro agora, arrancado, esse prepúlcio do coração. Toca, Senhor, a mente, toda a cauterização, toda a marca do inferno, toda a marca do diabo, sofisma, pensamentos negativos, viciosos, tendenciosos ao pecado, pensamentos que me roubam a paz, toda a estrutura mental, ideológica, filosófica, religiosa e moral, eu rejeito agora, e declaro a minha mente sendo renovada, pela renovação do Espírito Santo. Libera o teu poder, Senhor, para destruir também a dura servi, toda a obstinação, alienação, teimosia, rebelião, rebeldia, toda essa ação do mal na minha vida e na vida de todas as pessoas que eu estou apresentando Nessa campanha de oração, libera o teu poder, Senhor, transforma a mente cauterizada em uma mente curada. Traz o coração de carne no lugar do coração de pedra. E, Senhor, que, neste momento, os nevos de aço da dura servi, sejam tocados pela glória. Senhor, tudo o que fortalece a mente cauterizada, o coração de pedra e a dura servi, todo o nível de trevas, de feitiçaria, de iniquidades e pecados, eu rejeito, eu renuncio e declaro a libertação. E todo este mal sendo desfeito agora, em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Vai marcando o seu joinha, vai marcando o seu gostei, vai deixando o seu like aí. E agora a pastora também vai estar orando por você, abençoando a sua vida. Não se esqueça de estar repetindo o nome das pessoas que você está apresentando, tá? E, preste bem atenção, segunda-feira, eu vou deixar aqui o segundo link nas descrições, porque segunda-feira tem vídeo novo, da campanha do Salmo 70. Esqueceu? Não? Já assistiu o primeiro vídeo, que é o estudo bíblico? Então, tu vai lá assistir, tá? Segundo link nas descrições vai estar escrito assim, Salmo 70. É só você clicar nesse link. O primeiro link nas descrições é a playlist dessa campanha que a pastora está fazendo, a oração da manhã, tá? Então, eu aguardo você na segunda-feira. Sete e meia da noite será postado o vídeo, tá? Eu vou colocar para programar. Esses vídeos já estão gravados, alguns já estão gravados, entendeu? Nós estamos aqui com visita em casa, o apóstolo Gels, o pastor Johnny da Suíça, um tanto de gente aqui. Então, eu gravei alguns vídeos para poder ter tempo para dar atenção, né, para o pessoal aqui. E, graças a Deus, está uma benção, tá? Mas a campanha está excelente, irmãos. Se prepare. Vou passar aqui, então, para a pastora. Amém. Feche seus olhos, então, e vamos orar. Vamos apresentar ao Senhor, cada um que você está intercedendo, a sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Mais um dia, Senhor. Tomamos posse da Tua Palavra. Trazemos à existência o martelo que esmiu sapenha. E vamos quebrando agora todo o jugo, todo o peso, todo o ataque do inimigo, tudo aquilo que tem impedido de ser liberto, de ser tocado, de ser ministrado a esse coração, essa nuca, essa dura servir, essa mente cauterizada, essa mente doente. Nós quebramos agora, destruímos agora com toda a fúria do inimigo, com todo o ataque do inimigo, com toda a mentira. Agora, em nome de Jesus, nós determinamos o milagre. Quebramos agora todo o jugo, quebramos agora toda a artimanha do inimigo, tudo aquilo que tem impedido, tudo aquilo que tem barrado esse homem e essa mulher de ser feliz, de prosperar, de vencer, de estar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, nós determinamos agora que esses demônios que agem na vida desse homem e dessa mulher, que bloqueia eles, que não deixa eles vencer, que lança esses pensamentos malignos, essas atitudes malignas. Em nome de Jesus, arranca todo o teu mal desse coração, saia agora dessa manipulação na mente. Em nome de Jesus, nós quebramos agora, quebramos e destruímos agora todo o jugo, todo o peso, todo o ataque do inimigo, todo o orgulho, toda a soberba, toda a altivez. Tudo aquilo que não deixa esse homem e essa mulher prosperar, vencer, ser curado, ser transformado. Em nome de Jesus, nós quebramos essas estruturas de pensamentos, de atitudes. Senhor, visita esse coração, esse coração duro, que não libera perdão, que não aceita o perdão. Em nome de Jesus, nós te damos ordem, perca a tua força, perca teu domínio e bata em retirada. Leva todo o teu mal, leva toda a tua angústia, toda a tua tristeza, depressão. Em nome de Jesus, sai dessa vida, sai agora. Nós te damos ordem. Em nome de Jesus e leva tudo, tudo o que você recebeu para destruir com esse homem, para destruir com essa mulher, para não deixar ele vencer, para não deixar ele ser feliz no casamento, para separar o divórcio, o nojo, a raiva, o pecado. Nós quebramos agora a tua manipulação, quebramos agora, destruímos agora, lançamos nojo. Nojo nesse homem, nojo nessa mulher do pecado, nojo da iniquidade, nojo das coisas erradas, das atitudes erradas. Em nome de Jesus, nós não aceitamos mais, quebramos agora todo o pacto, tudo aquilo que foi feito para que amarrasse a vida desse homem e dessa mulher. Toda a obra de macumbaria, de feitiçaria, todo o trauma que foi gerado na alma. Em nome de Jesus, seja desfeito agora, seja quebrado agora. Nós determinamos que anjos agora estejam indo, indo aonde eles estão, indo agora e quebrando, ministrando na vida deles, destruindo agora. Libera agora, Senhor, o fogo do teu Espírito, um rio de fogo e que eles venham mergulhar nesse rio de fogo. Mergulhar, Senhor, o Espírito deles, a alma deles venham mergulhar nesse rio de fogo e eles sejam transformados. E eles sejam libertos, sejam curados, sejam ministrados agora pelos anjos ministradores. Libera, Senhor, novas hierarquias de anjos, Pai, para estar guerreando, para estar expulsando esses demônios, para arrancar esse mal. Em nome de Jesus, nós não aceitamos mais, nós destruímos agora com todo o ciclo de maldição, com toda a herança familiar, com toda a palavra contrária, com toda a oração contrária. Nós trazemos a existência agora, o reino dos céus, trazemos a existência, a cavode, trazemos a existência agora, tudo que é necessário para poder destruir com essas cadeias, com esse mal. Em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento venha sobre cada vida. Venha agora, Senhor, venha agora, Pai, libera, Senhor, libera, Pai, o fogo do teu Espírito, libera agora, Senhor, uma unção dobrada. Para que eles sejam tocados, para que eles sejam ministrados e que nesta manhã, Senhor, eles sintam a glória, eles sintam, Senhor, a vontade de estar te adorando, te buscando, de estar na tua presença, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, né, amados? Que Deus te abençoe, que Ele te livre, te guarde de todo o mal, que você tenha um dia abençoado no Senhor, que o seu domingo seja um domingo cheio de bênçãos em nome de Jesus. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém.